Música A área VIP começando temporada 2011, voltando e pra começar, tínhamos que vir aqui, porcarias de quinta-feira, o porcs de quinta-feira é sensacional, o porc é espetacular de quinta-feira, então vamos pegando no tranco ainda, voltando é que nem jogar bola, sabe? Você fica muito tempo sem jogar bola, você meio que desaprende, você erra o domínio, então, mas vamos que vamos, mostrar esse pessoal, ó, fila, é quinta-feira, não sei o que a galera vir fazer na balada, é quinta-feira, a fila tá começando a ficar grande, tem muita mulher, tem muita gente bonita, vamos tentar umas entrevistas aqui fora, pra depois entrar e mostrar tudinho pra vocês. Fabrício aqui do meu lado, Fabrício, tem um cara, cadê o cara? Você já sabe, né, que tem um cara que fica pegando latinha aqui fora, que é seu irmão, velho, você já viu ou não? Não, que mulher, tá louco, cadê o cara Aqui ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó, esquerda, esquerda ali Achou, achou, achou É Pedro É igual ou não é o Fabricio? É o Fabricio, mano Fabricinho, mas vem aqui Achamos o irmão do Fabricio, cumprimento o Fabricio Cumprimento o Fabricio, cumprimento o Fabricio Cumprimento o Fabricio ali Jéssica Cristina e Cláudio Nossa, tô bem. Comecei bem o Anjo, já tô lembrando os nomes. Vocês se conhecem ou não? Ou se tá na frente dela na fila? Na verdade, eu conheci ela hoje. Ela a gente é amiga há um pouquinho tempo já. Você tá chavecando ela, isso? Ela? É. Na verdade, conheci ela por internet, cara. Você tem namorado? Não agora, não no momento. Faz duas semanas, mais ou menos, que eu tô sem. Você tá feliz? Muito. Agora eu tô muito. Você tem namorado? Não. Você tem namorado? Não, tô bem sozinha. Nossa, essa é uma mulher decidida, tá? Mas não precisa de um companheiro. Naquele domingo triste, aquele domingo chuvoso. Triste? Eu vou pra Minas. O que você tem lá em Minas? Balada. Bragança não tem balada de domingo? Não tem, mas não é igual a balada de Minas. Vocês são todos de Minas? Não. Eu sou... Minas Gerais, eu sou de Itatiba, ela é de Jundiaí. Jundiaí. Como é que vocês começaram a se conhecer? Meu, eu conheci ela... Na verdade, assim, ela tinha acabado de vir de Minas. Aí a gente começou a sair junto, até ficar junto, entendeu? Aí a gente começou a... Vamos falar no português correto. Só que depois, assim, a gente não deu certo, aí a gente começou a ser amigo e a gente sai como amigo, até hoje, inclusive. Tanto é que hoje eu vim conhecer ela e fui chamar ela. Chegamos ao ponto que eu queria chegar, vim conhecer ela. Como é que você é um cafajeste, rapaz? É. Você que saia com ela e agora você veio conhecer ela? Não, mas hoje a gente é amigo, né, né, Gerais? Nada mais que amigo. Nada mais que amigo. Hoje a gente é amigo mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acabaram de te conhecer na porta aqui? Não. Você já se conhece? Você já beijou ele? Não. Ele é bonito? Ele tem um olho azul, ele tem um olho azul. Olha bem no fundo dos olhos dele. Fala pra ele que ele é bonito. Ele é bonito. Não, olha pra ele, não. Olha pra mim. Fala pra ele que ele é bonito. Você é bonita. Ela é bonita. Ela é bonita. Muito bonita. Ela é muito bonita. É? Muito. Você tem 20 segundos pra só dar um xaveco pra ela. Um xaveco? Vai, alguma coisa. Vai, agora. Pô, desde o primeiro momento que eu encontrei ela no MSN, no Orkut, eu fiquei louco pra sair com ela. Daí você mexeu seus pauzinhos? Com certeza, na MSN, né, e hoje a gente tá aqui. Hoje é... Eu boto fé. Eu boto fé. Tô torcendo por você. Tô torcendo por ela. Mulheres na fila. Na verdade, tem várias mulheres, mas elas são tímidas. Daí eu achei duas mulheres que não são tímidas. Se apresenta o pessoal de casa. Nome e idade. Gabriela, 22 anos. Larissa, 22 anos. Irmãs, amigas? Amigas. Desde quando? Dois anos. Se conheceram onde? No curso. Curso de? Técnico de nutrição e dietética. Na nossa. Eu tô precisando de uma nutrição dietética, eu acho. Vem pra gente. Eu acho que eu tô precisando de uma nutricionista. Eu tento, eu malho, malho, malho. Daí você vem por porcaria. Daí acaba toda a sua... Não é verdade? Faz sentido. É verdade. Faz sentido. Uma cervejinha de vez em quando faz mal mesmo. Uma cervejinha de vez em quando faz mal. Faz muito mal. Ixi. Vocês bebem? Vamos lá. Líquido no corpo. Vocês bebem? Pior é que bebe. Mas não bebe. Como que é a... Começou. Mas falou assim... É como moderação. Falou assim, ferrou. Vai. Se explica. Vai. Se salva. É como moderação. Não faça. Como que é? Não faça. Não faça. Faça o que eu falo, não faça o que eu digo. Isso. Se for seguir nutricionista, vocês estão... Não. Vocês podem, por favor, defender a classe de vocês? Não. Nenhuma nutricionista segue dieta direitinho. A gente faz tudo errado. A gente passa para os pacientes as coisas certas, mas a gente faz tudo errado. É verdade? É verdade. Nunca mais vou confiar em nutricionista, eu acho. Agora com dois homens, né? Tipo, é uma tristeza. Você entrevista duas mulheres, daí agora você entrevista dois homens. Vai. Que nem eu falei para as mulheres, nome e idade. Meu nome é Raoni, eu tenho 47 anos. 40. Lucas, eu tenho 20. Alguém sincero da dupla a gente tem. Raoni, meu querido, porcarias. De quinta-feira. Você trabalha amanhã? Eu trabalho amanhã. Eu acordo cedinho. Você trampa amanhã também? Faço música, só trabalho em casa. Então você pode acordar tarde amanhã? Com certeza. Ele pode. Já você não, você já se ferrou. Eu já me ferrei, cara. Eu acho que dessa vez eu vou ter que nem dormir. Mas vale a pena? Vale a pena, vale a pena, porque hoje vai ter muitas meninas bonitas aí. Nosso amigo Melão vai tocar aí. E tomara que seu patrão não veja, né? Porque se ele saber que você vai varado, você está meio ferrado. Patrão, sexta-feira estamos juntos. Sexta-feira eu faço o melhor que eu posso. O melhor que eu posso. Eu tento. Você faz o quê? Eu faço administração, mas eu estou trabalhando na prefeitura. Então seu patrão é quem? Meu patrão é meu chefe primordial, que é o meu chefe de divisão. Bom, mas o meu chefe mora é o secretário, né? E o prefeito também está ali. Está ali. Está ali. A administração pública está bem. A administração pública está sendo tomada com punhos de aço. Estou vendo. Você é músico. Produção musical. Trampa muito, não? Que músico tem aquele negócio que tipo, músico não trampa, tá ligado? Imagina. Uma semana é só para fechar uma música completa. Com masterização, mixagem. Então demora muito, tem que trabalhar muito. E todos aqui curtindo porcarias. É o que todo mundo tem em comum. Você como músico, sertanejo, é bom? É bom, a qualidade é boa. Não me agrada, mas é uma qualidade boa. O que te agrada? O que me agrada? É som de qualidade, que seja meio que eletrônico, talvez rock. Mas sertanejo não faz muito melhor. O que você está ouvindo nesse momento que você gosta? Ambiente, som ambiente. Tranquilo, tipo ambiente. O que é som ambiente? Para mim é som de elevador, meu Deus do céu. É um som de elevador eletrônico. Com uma pegada mais groove. Se eu colocar isso aí no Google, eu vou achar um negócio legal? Se você procurar por chill out, talvez. Talvez você procurar por... DJ Willow. DJ Willow. Vocês vão achar uma música ambiente, com groove, um chill out bem gostoso para dar uma animada. Mas de quinta-feira, o que rola é porcaria mesmo, rapaziada. Encerrando o primeiro bloco de 2011, a gente já volta agora lá dentro, passando muito calor, mas aproveitando muito também. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.